A Covid-19 tem mostrado a importância de informações confiáveis e equilibradas para a formulação e o acompanhamento de políticas públicas. Isso vale para a área da saúde e também vale para a área ambiental. Pensando nisso, este modesto canal de YouTube inicia hoje uma série sobre os mitos do licenciamento ambiental. Uma série cujo principal objetivo é destacar fatos e dados empíricos que, apesar de publicamente disponíveis, raramente embasam debates na nossa política ambiental. E eu começo hoje com um polêmico tema da morosidade do licenciamento ambiental. Veja o que disse o nosso presidente. Você quer ver? Você pega um fazendeiro, vamos supor que ele queira fazer uma pequena central de elétrica na sua propriedade. Vai levar no mínimo 10 anos, se é que ele vai conseguir a licença para construir essa PCH. 10 anos, no mínimo, para obter uma licença ambiental. Será que é isso mesmo? Confira aí. Assim como nos Estados Unidos e na maioria dos países, no Brasil nós não temos o licenciamento ambiental. Temos, a bem da verdade, centenas, talvez milhares de modalidades de licenciamento ambiental. A lógica é a seguinte. Quanto mais potencialmente impactante é a atividade ou empreendimento, maior é o rigor do processo. Então, por definição, o tempo de tramitação do processo de licenciamento ambiental deve ser proporcional ao objeto de análise. Mas será que isso acontece mesmo? Olha, estudiosos no Brasil e em todo o mundo estão preocupados com o tempo de tramitação de licenciamento ambiental há muito tempo. Os links para alguns exemplos desses estudos estão disponíveis aí na página do YouTube. Eu destaco a dissertação de mestrado de Aguilar, que analisou com muito detalhe o trâmite de licenciamentos de termoelétricas no estado de São Paulo. Teve a tese de doutorado de Veronês, que analisou processos, uma amostra maior de processo, mas no estado do Espírito Santo. Teve o famoso relatório do Banco Mundial sobre os licenciamentos ambientais de hidrelétricas no Brasil. O white paper do Instituto Ascend Brasil, também sobre licenciamento de hidrelétricas, mas também de linhas de transmissão. Mais recentemente, tivemos um relatório de auditoria do TCU sobre os processos de licenciamento de IBAMA, no nível federal, portanto, que incluiu tipologias como as de rodovias. Internacionalmente, são vários os estudos. Eu destaco o estudo de DeWitt, que analisou mais de uma década de trâmites de processos de licenciamento ambiental nos Estados Unidos, e o artigo de Meadow, que focou mais nos processos autorizativos da Austrália. Todos os gráficos, fluxogramas, tabelas, quadros e argumentos presentes nesses e noutros estudos revelam importantes lições para nossos gestores e legisladores. Primeiro, esses estudos, apesar das diferenças metodológicas, já que não se sabe exatamente como se mede tempo de tramitação de licenciamento ambiental, eles tendem a encontrar prazos para obtenção de licença da ordem de poucos meses a poucos anos, sendo absolutamente raríssimos os casos ou exemplos de processos que duraram mais de 10 anos. Ou seja, o tempo mínimo mencionado pelo presidente como sendo uma regra para PCHs é, na verdade, uma situação raríssima, tanto no Brasil quanto no exterior. Segundo, a imensa maioria dos estudos que analisam tempo de tramitação de licença está focando em grandes obras. Quase nenhum pesquisador está preocupado com licenciamento ambiental de empreendimentos de pequeno e médio porte, que podem, obviamente, durar muito menos tempo. Um painel de dados lançado pela empresa de consultoria Waycarbon, que se baseia em dados oficiais do Portal Nacional do Licenciamento Ambiental, identificou recentemente que em 11 estados brasileiros, incluindo estados industrializados, como São Paulo e Minas Gerais, o tempo médio dos licenciamentos ambientais foi inferior a 190 dias, ou seja, foi inferior a cerca de 6 meses. Terceiro, o tempo de tramitação do licenciamento ambiental pode variar muito, não apenas entre modalidades de licença e entre estados da federação, mas também entre tipologias de atividades e empreendimentos sujeitos a licenciamento. Isso ficou muito claro, por exemplo, no relatório de auditoria que o TCU fez no Ibama. O TCU identificou que o Ibama, no licenciamento ambiental de linhas de transmissão, tinha tempos médios inferiores aos prazos legais, mas o mesmo órgão ambiental, quando licenciando rodovias, tinha tempos médios muito superiores aos limites legais. E a quarta e talvez mais importante lição desses estudos é que o tempo de tramitação dos licenciamentos ambientais pode ser afetado por diversos fatores. No caso dos licenciamentos de grandes obras aqui no Brasil, que tem sido o objeto mais comum de análise, pesa muito a questão das opiniões vinculantes dos órgãos públicos, como o IFAM, que precisam opinar sobre o processo, para o processo poder ir para frente, mas acabam não opinando ou opinando muito tardiamente, dando uma morosidade desnecessária para o processo. Também são muito críticos pedidos de informações complementares para os estudos de impacto ambiental. Isso, às vezes, é uma culpa do empreendedor e dos seus consultores, que deixam lacunas nos estudos, ou às vezes é culpa do próprio órgão ambiental, que abusa da discricionariedade e acaba pedindo informações que não são diretamente relevantes para o processo decisório. E o fator que é reiteradamente destacado em quase todos os estudos, que é a capacidade administrativa dos órgãos licenciadores. Os órgãos licenciadores, principalmente os órgãos estaduais, há décadas sofrem com falta de equipe, falta de equipamento, falta de infraestrutura e capacidade administrativa para dar vazão ao crescente volume de processos de licenciamento ambiental que são protocolados nesses órgãos. Dito tudo isso, voltando à pergunta inicial do vídeo, O licenciamento ambiental é moroso? Olha, a resposta mais precisa que se pode dar para essa pergunta é depende. Infelizmente, não temos, nem no Brasil, nem em qualquer país, padrão ou consenso técnico sobre tempos ideais para trâmite de processos de licenciamento. Esses estudos, baseados em dados impírios, têm mostrado que o tempo depende da modalidade de licenciamento, da atividade sujeita a licenciamento, do contexto onde serão inseridas essas atividades, da qualidade dos documentos e dos estudos em análise e da capacidade administrativa dos órgãos ambientais. Diante desse complicado cenário, legisladores e gestores devem tomar muito cuidado para não caírem na tentação da anedota, do exagero, da simplificação, da percepção enviesada. Sim, obviamente temos que continuar insistindo na eficiência e na agilidade da administração pública, mas no caso do licenciamento ambiental, isso só pode ser feito com muita atenção às especificidades de cada contexto. Desconfie de qualquer político ou jornalista que lhe apresente uma bala de prata. O diabo, quer dizer, a lentidão, está nos detalhes. O diabo, quer dizer, a lentidão, está nos detalhes. Legenda Adriana Zanotto